Este evento da maior importância, a participação do IBAS, com os seus compromissos históricos com a inclusão e a justiça social no Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC, uma ação integrada com o Ministério das Cidades, com a Caixa Econômica Federal e também com a participação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É um esforço concreto para buscarmos juntos a humanização do PAC, a plena expressão da sua dimensão social. O PAC tem uma importante dimensão social através das casas populares, saneamento básico, urbanização de vilas e favelas, gera empregos, oportunidades de trabalho e renda e nós estamos cada vez mais buscando no Brasil a integração do desenvolvimento nas suas diversas faces econômico, social, cultural, ambiental e é um esforço também de priorizar obras na favela, fazendo obras na favela com a mesma dedicação com o que nós fazemos em outros pontos das nossas cidades, ou seja, levar a cidade com seus equipamentos, com espaços públicos para a periferia, criando aqui no Rio de Janeiro um modelo de cidade integral.